Ele não está mais no departamento médico, ele está numa outra fase, que é muito individual, uma coisa muito dele. Ele é que tem que passar, questão de confiança, pelos treinos que ele fez ontem e hoje, se o jogo fosse amanhã, acho que ele não teria condições, porque ele demonstrou assim, insegurança, mas às vezes é uma forma de se defender. Então nós temos tempo, ele é um jogador muito experiente e ele que vai nos direcionar assim, pelo menos até quinta-feira eu quero ver se eu tenho uma posição.